E aí, frutas! Mais detalhes logo após a vinheta! Sore de Uai Temima, show link, start! Minasá, ohaiô, konichiwa, konbawa irashama se miti desu, gingin, gira, gira, yoroshiku onegaishimasu! Olha, que surpresa! Quinta-feira à tarde, olha o presentão criativo! Que eu ganhei do Miguel! Obrigado! Valeu pela surpresa! Cheirosa e saudável! É muito bom ganhar presente de frutas, né? E receber um sorriso de volta, então, é muito gratificante! Um agradecimento especial e toda e qualquer demonstração de carinho. São esses pequenos gestos que transformam o dia das pessoas. Geram lembranças e estreitam laços. Presentes comestíveis, presentes criativos e cheirosos. Uma surpresa deliciosa! Amei, amei tudo! Tudo, tudo, tudo! Muito obrigada pelo carinho! Frutas! Frutas são deliciosas e saudáveis! Isso não tem como negar! Ter uma alimentação balanceada e com vitaminas garante mais saúde e vigor para você! Melhor presente que ganhei! Frutas que eu ganhei do amigo Miguel, direto da loja de frutaria! São selecionados! As frutas são importantes para a nossa alimentação, pois garantem nutrientes essenciais para o nosso corpo! Então, para comer muitas frutas variadas, para ficar linda, maravilhosa e com saúde, né? Longevidade com muita saúde! O que vale não é o quanto se vive, mas como se vive e como se alimenta! O segredo da longevidade é comer a metade, andar ao dobro e rir o triplo! E comer bastante frutas! Felicidade, a chave da longevidade! Gente que ama frutas, sou eu! Olha quantas frutas saborosas, gostosas! Comer bastante frutas variadas para viver melhor! Bora pra cá, editor! Olha o que eu ganhei! Ganhei mamão, laranja lima, maçã, manga, ameixa... Pera e duas caixinhas de uva! Vamos abrir! Uva! Olha mais! Uva! São de marcas diferentes! Um pouquinho diferente, né? Uma da outra! Como chama? Uva Bordeaux? Uma é uva Isis... Bom, os dois é Isis... Só que uma é mais... Uma é mais avermelhada, mais Bordeaux! Minhaçã, deixa aquele like, se inscreva no canal, ative o sininho para ser notificado e comente abaixo do vídeo... O que vocês acham de ganhar frutas? O que vocês acham de ganhar frutas? Bem criativo, né? Então, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL